Música Quando o céu se cobriu de vermelho Comecei a te esperar Quando o céu se cobriu de azul Pude ouvir teu respirar E ao se cobriu de frio Bem te vi cantando Bem me viu tentando Não chorar Dias iguais Azuis, vermelhos, frios, dias sem paz Te espera Dias iguais São como um rio Correndo pra trás Não deságua Em nenhum outro lugar In the lonely stars of the night You're the sky of the night In the shadows of the light Only dream I wait for you And like a nightingale And my broken heart will sing For these bitter tears and broken ways Day after day These endless colors These endless hours But I want to play Day after day It's a frozen river Where time should still I shall wait Day after day 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 And like a nightingale That's what you call Day after day Don't gotta be Day after day Day after day Day after day Day after day A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL